Vai dar origem ao embrião e embrião ao adulto, podemos considerar também o desenvolvimento do celular, desde a sua fase da infância até a fase adulta, mas podemos também considerar o desenvolvimento de uma perspectiva adulta, o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento e organização das sociedades, e provavelmente tem a esquema que mais nos preocupa. Em todas estas situações, desenvolvimento implica sempre especialização, diferenciação, novas estruturas, novas funções, novas organizações sociais. O homem, ao longo da sua termenada à fase da terra, de caçadores e recoletores, passou a agricultor, pastor, com a diversificação de plantas e animais, e vai organizar-se em comunidades, especializar-se em tarefas, cada indivíduo vai fazer determinadas tarefas e, portanto, mais um exemplo da especialização. Isto tudo para dizer que, ao longo de milhares de anos, nos últimos 12 mil anos, a população humana foi praticamente constante, até a, mais ou menos, a era a força. E vai ser, a partir do primeiro milênio, portanto mil anos, a partir de Cristo e depois, por isso, o seu momento, vai haver um pequeno incremento no aumento no colacional, com novas práticas agrícolas e, fundamentalmente, com aquilo que conhece, que vai acontecer com a primeira grande mudança, que são os descobrimentos. Os descobrimentos vão permitir que plantas de um continente sejam levadas para outros continentes. Modificam-se hábitos, modificam-se culturas, inclusive, cultações que ficam, depois, dependentes daquelas culturas. A batata não existia na Europa. O milho, ou os pimentos, tomates, etc., tudo isso vem, por exemplo, da América Central. Outras culturas são levadas para o Oriente, para a África, por exemplo, o milho, em Porto Zé de Irá. Vejam, por exemplo, aquela dependência que aconteceu na Irlanda, que ficam de ver dentro da cultura da batata, e os problemas de incorrentes da nova cultura, com a forma generalizada quando há a manifestação das batatas e se encobrem-se aos milhares que são obrigados para os Estados Unidos. Bom, e isto vai, mais ou menos, por alturas da revolução industrial, levar a que Maltos, um americano, um economista, vai formular esta teoria que basicamente se resume o seguinte. O crescimento de alimentos dá-se segundo a proteção aritmética, enquanto que o crescimento populacional, o cobre-se segundo a proteção geométrica. Isto vai levar a alguns que, num determinado momento, a terra não seja capaz de produzir recursos suficientes para alucar esta população de chefe. E, portanto, vai atingir um determinado ponto de vista. Para aquilo que vamos ver, e aquilo que vai acontecer, a população vai continuar a aumentar. Aumentou para níveis nunca antes imaginados. E, reparem o que é que aumenta em um século, e agora vamos ver que este aumento, quase de 12, 13, 14 anos, em 14 anos, aumenta mais um milagre de anos. Chegando a níveis, como atualmente, de cerca de 7 mil milhões no planeta. E, a humanidade vai ser capaz, na escala global, obviamente, que há aqui no ponto de vista de discussão, que são as grandes assimetrias que existem no planeta. Mas, numa maneira geral, e no mundo ocidental, vai ser possível empolgar aquele ponto crítico que mais vai vir, à custa daquilo que se convenceu de chamar a Revolução B. na Revolução que vai assentar na obtenção de plantas, de variedades, por cruzamentos, fundamentalmente, por mobilização cruzada, a obtenção de novas variedades, mais produtivas. Menos exigentes, porventura, em recursos, mas mais produtivas. Vai ser também à custa da introdução de agroquímicos, desde os fertilizantes, com as suas vantagens e desvantagens, com a introdução de pesticidas, também muito discutidos, e com novas práticas agrícolas. E vamos obter variedades mais produtivas, que, de facto, vão permitir deslocar aquele ponto crítico mais para a frente. E esta energia da alimentação vai produzir-se num aumento da esperança média de vida. e, mesmo em países, por exemplo, de África, vamos ver que, em cerca de 50 anos, a esperança de vida, à nascença, ao longo de 40, para cerca de 55 anos. A esperança de vida à nascença. Não quero dizer que os indivíduos todos, diversos, poderiam viver 80, outros viviam 0. Porque aqui um problema muito grande é a mortalidade dos homens. A mortalidade dos homens é muito grande. Nos países deitos desenvolvimentos, a esperança média de vida já se situa aqui. Veja para a atualização pelo seguinte. Portugal, que hoje, já o que eu vim a dizer, estamos, porque temos cinco anos, no portão, nos desenvolvemos, aí nos deixamos, no fundo, que não esteve sempre aqui. Há 50 anos, a esperança de vida era virtual, porque não tinha nada daqueles dias. Porque a mortalidade infantil era extraordinária no português. Reparem como é que passamos por uma situação que, na atual, em Portugal, tem as mais baixas taxas de mortalidade infantil. Com medidas, com não só a vacinação, e, principalmente, uma coisa que nós vimos, que é o saneamento básico. Do saneamento básico, bem permitido, que, de facto, a mortalidade infantil descesse de trás de cada um, em Portugal. E, chegados a este ponto, e, portanto, eu vou falar, não disse no início, mas, basicamente, sobre duas perspectivas, que é a vida e os recursos saudáveis. E podemos, então, agora, imaginar como é que crescerão aquela linha que situamos aqui na esperança média de vida azul, a nível mundial, o que é que vai ser este cenário daqui a uns anos. E temos quatro cenários possíveis. Estes catástrofes vão levar a uma diminuição da esperança média de vida, ou pode haver um platô, ou, aliás, uma adotação deste descenamento colorado, que vem com a estabilização tecnológica, ou, pelo contrário, aquilo pode ter um incremento fruto de uma explosão tecnológica. E, é, na realidade, este mundo tecnológico que vai permitir conhecer e combater doenças, e, reparem no seguinte, se nós temos noção, que a vida é algo muito complexo, analisar, manipular as células, tecidos, órgãos, e compreender as suas funções, era uma tarefa impossível a cada dia. Atualmente, toda uma série de tecnologias, desde a biotecnologia, a nanotecnologia, as ciências do conhecimento, a cognição de nanosciências, inteligência artificial e a informática, vão contribuir para combater os românticos e, portanto, aquilo que era a ficção científica, há pouco tempo, tornou-se prioridade e está ultrapassada pela realidade. Manipulação do DNA. Células fome, células surges, ainda que, em português, tem indicado o punhado do termo estaminais, que é uma tradução à letra de stem cells, que quer dizer células pulmonares, células-mães. Os franceses têm células surges, os penhores células do mar, nós, porque a influência é muito forte, ficou o estaminais, e nós já tínhamos o estaminais para definir estruturas que se formam nos estandes. Os estandes são outras coisas. Bom, portanto, fechando este parêntese, é possível criar órgãos especiais inteiros, proceder a implantes eletrónicos que permitem aumentar a audição, a visão, nomeadamente a visão, enfim, e toda uma nanotecnologia que vai permitir atuar ao nível das células. Tudo isto potenciado por supercondidores que vão fazer análise de passos de dados, de sequenciações de genomas. E, portanto, estas ferramentas são muito importantes na engenharia, na bioinformática, na construção e na descodificação da vida. E, portanto, esta bioengenharia organiza-se em três dias. A engenharia genética permite programar as células, a engenharia celular que vai permitir regenerar o conhecido a partir destas células feminais, das células mais, e a engenharia de celular que permite fabricar órgãos inteiros. Mas isto é passado. Isto já é, já foi. E, portanto, nós estamos já numa era em que, se pode dizer, que teremos a imortalidade da classe. Ficção. As células são pequenas fábricas com motores biológicos. E todos se recordam, por exemplo, um exemplo de um motor biológico fascinante, que são as nomes protóis. Aquelas complexos protóis que permitem fazer o transporte de protóis através da membrana contra a membrana e com um gasto de energia. São uma máquina maravilhosa. E é neste nível que a investigação está a ser feita. E, portanto, podemos decifrar a DNA, podemos regenerar as células de tecido conforme o que falei à pouco, aumentar as nossas capacidades e, portanto, fazer-nos um tecido, personalizar, dirigir ao palco de uma célula, um tecido. E, isto vai levar-nos a um outro tipo de desenvolvimento, precisamente em que podemos modular a nossa própria evolução. Reparem que a conjugação da fertilização em brito, das técnicas de reprodução medicamente assistida, os diagnósticos prenatais vão permitir testar doenças. E, portanto, são ferramentas que podem levar à evolução humana dirigida. Poderemos escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo. E, portanto, isto, obviamente, levanta questões éticas. Mas uma realidade é esta. A humanidade, quase, é inevitável. O termo cyborg foi punhado há cerca de 5, 3 anos para definir um organismo imaginário. Parte humano, parte má. Atualmente, milhares de pessoas têm implantes diversos, implantes eletrónicos, que nos permitem, inclusive, perceber formas, ainda que não se desliguem as cores, mas formas, para tentar manipular toda uma série de objetos. E, portanto, isto é o homem. E, por todas estas ajudas, certamente, nós vivemos mais de 100 anos, os que estão aqui nesta sala. Mas, mesmo o óbvio biólico, agora que estava a outra parte da conversa, vai precisar de recursos, de recebimentos, mediadamente vegetais, que estão na base, para a vida que existe à face, para a sua vida. Vimos, então, que durante grande parte do século XX, a humanidade conseguiu antecipar-se a aquele ponto crítico definido normal. Nos foi empurrando, naquele ponto que pareceu. E, portanto, esta revolução verde, que se iniciou em diferentes etapas dos diversos países, mas, por altura, a revolução industrial vai iniciar na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, e na Europa, nos países do Norte da Europa. A América do Norte do Sul vai suceder-se mais tarde, e esta revolução verde está agora a acontecer, em grande escala, nos países do Oeste da Seat, e mesmo na América do Sul, vai permitir alimentar a população. Obviamente que há muitos desafios de distribuição a nível mundial. E esta revolução verde transformou, fundamentalmente, as culturas de trigo e de arroz. E porquê o trigo e o arroz? Mais de metade da população mundial do que o trigo e o arroz. E, para não falar já em trigo, que é a minha voz geneticamente definhado, por exemplo, o trigo e o arroz, por exemplo, o trigo e o arroz, por exemplo, o trigo e o arroz, por exemplo, que investe a sua energia na produção destas espigas mais pequenas e que são combustíveis, em vez de gastar energia na produção daquele grande tal que não é combustível. Isto é uma realidade. O mesmo se passou com todas aquelas vegetais que nós vemos nas panteleiras dos supermercados. São variedades que foram relatadas ao longo dos anos e ao longo. São variedades mais produtivas que foram produzidas. E chegamos aqui a um cenário em que, obviamente, o tema atual é as alterações formáticas. Com as suas individualidades. O de gelo, generalizado por glaciares e pastolados polares, e, como compreendem, essa árvore que está armazenada sobre uma forma de gelo, vai para os oceanos, fazendo-lhe o mar no nível médio das águas minhas. E países ribeirinhos vão ser os primeiros afetados. E, por infortunio, são países superpevolados. Índia, Bangladesh e outros países vivem também nas regiões do Pacífico. E, por exemplo, o global Bangladesh vive naquilo que um metro, só um metro acima do nível médio é a água do mar, e, portanto, as inundações vão levar à salinização dos campos e à perda de pará-lo em aqueles solos. Num país dos mais populosos do mundo. E, portanto, a diminuição dos solos. Noutros continentes também tem diminuição. O solo levou milhões de anos a formar-se. Uma vez perdido, já não pode ser o resto. Mas, neste ponto, o espaço é tudo. E, portanto, há uma ilusão, salinização dos solos. E isto é a principal apiaça resultante das alterações climáticas, é uma quebra na produção de alimentos. Ora, aquilo que foi feito, como aquela evolução verde, consistiu, basicamente, neste tipo de mudamento tradicional. Polinização cruzada, obtença, seleção, trabalho muito laborioso, muito e tal de consumo, de optação e acompanhamento de variedade. Muitas devem ser destruídas por darem a ações, até se apurar aquelas variedades realmente produtivas. E, portanto, repare, é preciso fazer com a organização, e esperar que aquilo, que o primeiro descendência, caminhar, cultivar essa descendência, e esperar que aquilo tenha as garantias que desatualmente, e depois voltar a propagar-se. E estes cruzamentos foram interespecíficos, entreespecíficos e interespecíficos, e às unitades híbridas, de culturas e de produtivas. Mais recentemente, com a engenharia genética, e os organismos genéticos e modificados. Obviamente, é um tema de debate, acalorado, muito forte, de paixões, quase, por vezes, sem conhecimento científico. E há pessoas que são contra os OGM, simplesmente porque são dores. Outros, também, exageram nos seus frutos. Mas, na realidade, reparem-se que muitos dos debates são mesmo sobrepaixados, porque o homem transformou o milho primitivo no milho atual, se porventura introduz um gene dirigido, globalmente utilizado, e confere determinada vantagem, isto gera debates, as condições, etc. Bom, podemos depois falar nisto. Mas, estas mesmas ferramentas de biologia molecular vão agora poder ser utilizadas naquela, digamos, naquela seleção tradicional, naquela pulmonização cruzada e alteração de novas variedades. Conhecendo determinados genes que é possível agora identificar, e que conferem determinadas características que este produto tem, podemos agora ir analisar, e que o molequímico talvez deveria estar aqui, analisar a descendência daquelas plantulas, em vez de se têm ou não têm a característica de interesse, em vez de estar à espera e as cultivar, esperar que elas cresçam porque têm frutos e, portanto, têm o tempo todo. E, portanto, estas técnicas de seleção, através de marcadores moleculares, podem potenciar toda esta produção de plantas de interesse e mais produtivas. Está aqui um exemplo que nos mostra, precisamente, o avôs. Foi, o senhor Genova foi sequenciado completamente a ser dado em 2004, tem sempre a toda de grandes genes e tem-se vindo a identificar nos tais programas de tutores e de grandes climáticas toda uma série de genes. E, em 2006, foi isolado um gene, que está aqui a idade por uma sub-1, de uma variedade de avôs que era pouco usada, pouco usada, porque tinha pouca problematividade. Contudo, era uma variedade de arroz que implantava grandes produtos em um sub-messo, que são zonas que os arrozais e o arroz que, em todos os locais, é que se plantado quando os trânsitos estão enxacados e depois tudo seca e a planta desenvolve-se. Contudo, podem acontecer enxovadas, chuvas, etc., e aquilo que fica sub-messo. E esta variedade pouco produtiva consegue plantar cerca de duas semanas de baixo-dágua ao contrário do arroz mais produtivo que mantém três dias ou cinco-dágua de baixo-dágua. E no Instituto de Investigação Internacional sobre o arroz polarizaram este arroz como produtivo com uma variedade de grande rendimento que está aqui dada por um nome de celular. E conseguiram obter uma nova variedade altamente produtiva e capaz de suportar aqueles períodos que se usam. Isto é muito importante o suporto cívico. Isto, reparem que no Bandoada é extraíndia há uma estreita redução de castas e geralmente aquelas castas mais desfavocidas são aquelas que utilizam os terrenos mais inocentes ou produtivos. E nomeadamente aqueles terrenos que estão suportando quando elas há. E isto permitiu a essas castas e a essas populações desfavocidas e que utilizavam os melhores terrenos aumentar a sua produção de alimento. Aumentar a produção de alimento. de alimento. Ora, bom. Estamos então num ponto que é precisamente necessário estabelecer aqui aquela relação entre o crescimento econômico elevado já se fala em crescimento e a preservação do meio ambiente. A preservação dos ecossistentes. Para aqueles que continuam e reconhecer estão a falar dos serviços dos ecossistentes. E é este debate que tem que existir entre este crescimento económico e a preservação dos recursos fatidais se, enquanto não somos capazes de comunizar outros planetes. e final. Aplausos passamos especializados à exploração mineira bem como na radioatividade do garoto natural. A esse propósito é co-responsável pela instalação do laboratório de radioatividade natural que está neste momento em fase ou em processo de habilitação. Neste campo destacam-se os trabalhos mais recentes que têm sido desenvolvidos no programa de aplicação ambiental das antigas minhas de radioativos da responsabilidade da empresa de desenvolvimento. Aplausos é igual. Muito bom dia. Lembrando que o tom de vós chegue ao pulo se tiverem alguma dificuldade me avisem. Ora bem, eu vou lançar aqui um conjunto de ideias mais pessoas que hoje vamos ver a discussão e desde já aviso que eu não sou um catastrofista pois, nesta questão os recursos minerais e o estupamento do nosso arquiteto minerais. Eu vou tentar demonstrar-vos aqui com dados concretos com algumas situações que são hoje experimentais que estão em desenvolvimento mas para dar um pouco a ideia de onde é que está aí esta onde é que está aí a tecnologia no fundo é que a tecnologia vai poder permitir ultrapassar tão bem este problema e portanto assim saber se isto há realmente um problema de escutamentos onde estamos aqui a criar outras oportunidades para o lado leve a acessão deste risco e eventualmente a criação de novas oportunidades em termos de tecnologias e também a melhoria de qualidade de vida e também da parte do ambiente onde é que todas estas explorações mais sustentadas. Os recursos são como de morçada de recursos hidráis que falam essencialmente sobre os recursos hidráis e particularmente os recursos hidráis de tal que são uma parte de os hoje que se começaram. O que se olha com um gráfico deste é realmente o que temos a destacar. Também não temos aqui a falar de alguns dos núcleos que ali estão. Estamos a falar ali em formuladas. Estamos a falar da produção que se ocorreu no planeta portanto os dados são dados mais para alguns daqueles metais alumínio cobre estalho mistério e zinco. Temos ali as produções de 2011 a 2015 a nível alumínio. A escala é logarítmica porque há realmente uma referência grande em termos da produção de cada um de metais mas os núcleos olhando para ali parecem realmente núcleos astronómicos. Nos podem logo dizer à partida que realmente vão tomar muito mais tempo onde tempo é que nós vamos conseguir continuar a produzir estes metais com estas quantidades. E que questão é esta? Quando esta é uma questão que é a questão talvez mais difícil que nós conseguimos dar na atualidade. Quão limitados serão realmente estes recursos? As dificuldades têm as previsões todas que têm vindo a ser feitas. Eu recordo aqui uma que é muito conhecida na área do pacto dos energéticos do pacto dos minerais quando na década de 60 um grupo especialista chamado Culto Roma fez provisões sobre por quanto mais tempo é que nós podíamos ter acesso a determinadas estratégias para o que era do petróleo e a informação que vinha da década de 60 do século XX é que até o final do século estava juntado o petróleo com o planeta. e começava já passando esse limite estamos já vendendo o século XXI e como nós com certeza vem a seguir já com o colega que provoca que ainda estamos muito longe dessa situação. E porquê é que isto aconteceu? Foi porque na altura eles continuam toda a informação necessária para poder fazer a problemática. Estamos a falar de sistemas dinâmicos sistemas que alteram de um dia para o outro sistemas que levam inclusive a termos que meter uma variável como esta. Na década de 80 quando surgem as grandes questões ambientais houve uma grande polémica na altura sobre entre os ambientalistas que diziam que o crescimento e na população como vimos aqui que ia contribuir e era impossível manter esta população com estes níveis era perfeitamente impossível. Já vimos aqui na parte alimentar o que aconteceu. Também nesta parte o que acontece é que há uma impulsão tecnológica rápida e é algo que resulta de que se temos mais pessoas temos mais crianças temos mais mentes e temos maior probabilidade também de ter aquelas mentes excepcionais que são capazes muitas vezes de enviar e de fazer alavancar novas tecnologias e novas capacidades que de outra forma não existem. Portanto esta dificuldade leva a que seja muito difícil fazer previsões. Por tanto vou aqui mostrar algumas dessas previsões mas para isso para que seja qual é a base desta discussão é preciso compreender como é que se distribuem os elementos químicos da bruxa e fundamentalmente a relação entre os chamados piores e as tonelagens para os diferentes tipos de elementos químicos estas são duas curvas sintéticas que procuram demonstrar qual é a extremização normalmente aquela curva típica da lei normal com a maior parte dos teores médios ou seja a serem perfeitamente definidos e a constituir naturalmente as maiores tonelagens e depois esta parte da curva superior da curva corresponde aos teores mais elevados que é aquela que realmente interessa do ponto de vista de exploração por uma razão muito simples a naturalmente criou processos que levaram à concentração de determinados elementos químicos em determinadas situações em situações geológicas provocando um enriquecimento dessas rochas nesses elementos químicos e daí criando aquilo que se chama dos jazigos minerais os jazigos minerais como vocês veem correspondem a uma pequena porção desta crusta aqui está indicado aquilo que são os teores que têm vindo a ser explorados ao longo do tempo à medida que o tempo vai passando temos vindo a explorar teores cada vez mais baixo os primeiros a serem explorados foram sempre os mais ricos e teoricamente existirá uma barreira que é que está chamada ali a barreira hidrológica que não conseguiremos metrapassar pelo menos pelas tecnologias atuais e pelo conhecimento que nós temos supostamente isto constituirá um quer dizer nós só temos explorar isto mas na crusta temos isto tudo não conseguimos é tecnologicamente fazer a sua exploração mas que está lá os elementos estão lá agora há abundância dos elementos que também quando se fala em recurso é preciso perceber que há uns que são mais abundantes que outros portanto a disponibilidade também é diferente consoante exatamente a essa abundância os organismos das nações unidas têm vindo a tentar fazer cálculos e esta classificação que aqui aparece é não escasso moderadamente escasso escasso muito escasso procura agrupar exatamente estes metais em função exatamente da sua abundância estabelece um determinado limite de exploração que é aquele 0,01% que ali está e admite-se que a gente não vai conseguir explorar mais do que 1 km da crosta continental e na base dessa dessa destes supostos acabaram-se isto é de 2016 no que eu tenho a referência bibliográfica que podem seguir é um artigo que está disponível em Office na NEP e estabelece ali para já o mito 2050 porque é o 2050 porque nestas projeções admite-se que hoje temos um crescimento da produção vai crescendo anualmente de uma determinada taxa demite-se que essa taxa possa andar por volta dos 3% de crescimento anual mas que vá progressivamente reduzindo-se e quando chegar e por razões que eu já vou falar a seguir por volta de 2050 haver algo inútil no sentido de que a produção seja igual ao consumo e deixarmos ter este tipo de crescimento e portanto o 2050 está aqui no começo a respeito tem ali todo um conjunto de batalhados de metais e como podem ver alguns supostamente vão durar um tempo no caso do antemónio que pode já não chegar a 2050 outro grupo que pode durar até 100 anos após 2050 no caso do ouro o lindério o zinco outros pelo contrário poderão durar entre 100 a 1000 anos mais um conjunto deles entre os quais o tubo estéreo que durar por exemplo de ano e outros que poderão durar para além de 1000 anos vejam lá alguns podem durar a taxa de pobre circulação para coisas acima de 1 milhão de anos portanto há aqui alguns deles que não têm que montar realmente a grandes preocupações do movimento mas serão estes números certos e vamos confiar exatamente nesses números ou temos que entrar aqui com a tal evolução tecnológica que nos pode vir para olhar isto ou então mesmo assumir que nós podemos passar a ter capacidade de explorar outras coisas que não estão a ser consideradas nesses números calvos eu que vos vou mostrar a seguir é um conjunto que dá-se a de explorar os fatores que eu chamarei aqui que os fatores que vão dificultar estas previsões sobre a disponibilidade futura destes patriarcas primeiro um conceito recente que entrou ao mundo agora em expressão a chamada economia singular nós ainda temos muito a fazer no que diz respeito à gestão dos próprios dos próprios muitos dos nossos recursos duram muito pouco tempo são utilizados como pensavam durante muito pouco tempo e feitam-se fora se calhar temos que começar a ter mais cuidado e tentar desenvolver tecnologias para aproveitar e reciclar estes materiais eventualmente procurar substitutos situações elementos que chegavam a fazer a mesma coisa que isto por tanto deixa de haver necessidade de estarmos a usar estes mesmos estes mesmos detalhes mas atenção isto não resolve tudo alguns pensam que é um conceito bonito é um conceito atrativo e portanto pensarão que olha enquanto economia circular a gente resolve tudo realmente vamos no sistema uma determinada vital e se os tivermos sistematicamente a reciclar não precisamos de buscar mais ou um supermário e portanto não necessitaríamos disso é verdade temos que nos lembrar de certas situações onde isso não é possível vejam por exemplo que o cristão é utilizado quando há ligas muito duras utilizamos aí para partir de pedra para fazer furos aquelas coisas todas mas as pontas das brocas estão desgastando portanto não é possível aproveitar esse vital é uma coisa curiosa porque a natureza concentrou o homem foi através da mineração foi buscá-lo foi concentrado através das técnicas de mineração e depois nós com a utilização estamos a diminuí-lo e introduzi-lo e introduzi-lo no âmbito isso passa com o turistênio passa-se também com o zin por exemplo também é facilmente de estudiado vai ter para a área de reivindica e portanto isto não é possível só por si resolver o problema ajuda é uma excelente contribuição mas só por si não resolve tudo vamos ter que continuar a ver a introdução de materiais primários também no sistema esta qualquer forma isto que vem aqui é a base de um programa da União Europeia é o ERA-M2 que procura financiar exatamente projetos que se enquadram dentro desta perspectiva para que possamos capacidade de uma melhor de escala de materiais outra que não é ficção científica já existe na realidade está aqui a Nautilus Lidral é exatamente um desses exemplos de uma empresa constituída para procurar explorar os desazidos minerais quer na plataforma continental quer mesmo nos fundos sociais eu recordo que na plataforma continental nós temos aqui em Portugal no Bono Short a grande faixa piritosa com todas as baixas do linhas que faixa piritosa tem nada ao país nomeadamente da União Europeia mas sabemos que ela deve continuar e provavelmente estará na plataforma em frente ao porto apito que seja por aí esteja eventualmente e há outras pessoas que sabem muito mais disso que eu mas é da possibilidade e portanto se desenvolvemos meios tecnológicos como utilizar é possível conseguir eventualmente essa exploração no caso dos fundos oceânicos vamos encontrar também muitos materiais respondentes de erosão do próprio fórum de massas sedimentais e também da mesma forma é outra fonte possível de exploração destes materiais uma outra situação jazigos minerais profundos na maior parte dos jazigos que nós conhecemos e exploramos são muito superficiais são descobertos normalmente na base de tecnologia já usadas há muitos anos convencionais e que levaram à descoberta destes jazigos ao longo desses anos haverá outros provavelmente que não foram descobertos por essas tecnologias mas que estão aí estão aí de possibilidade de irem a ser exploradas um exemplo um mistério muito nosso conhecido é chamado ali crítico crítico é uma nova definição que sempre se aponta a minerais e por razões várias não é só a questão de ver pouco é a questão que às vezes eles estão utilizados no planeta apenas em alguns situos específicos e facilmente controlados os países ou com o país no caso de a China por exemplo a China tem a produção para 80% da produção mundial e portanto para a Europa é crítico o sentido que está completamente dependente da produção chinesa esse é outro problema mas vejam as vidas da panastéria que é o nosso principal resíduo de um mistério a nível europeu funciona há mais de 100 anos e está num contexto filórico que é o seguinte que já consegue filóis estão a interceptar rochas metasedimentais estão etamorfizadas com granito que o corpo hoje aparece não está a superfície mas aparece a ser para trazer os metros de profundidade a exploração está lá a 300 metros de profundidade ora bem temos ali um complexo hidroturbal associado que dê origem à exploração durante 100 anos deste jazil acontece que sabemos hoje que em toda aquela faixa aqui da região centro que está ali marcada por aquele círculo existem condições similares a correrem novas panas caíram a diferença é que ainda não descobrimos porque estão exatamente provavelmente a níveis que não foram ainda detectados por estas tecnologias mas existem além disso de evidência geológica de que tal possa acontecer aliás em Coimbra temos vindo a liderar equipas com a ideia de procurar desenvolver exatamente novas tecnologias de prospecação para esse eventual de chegar à educação destes jazil repare a panasqueira é apenas uma pequena parte de toda esta área que temos na região central que é a área que os pobres dizem que estão em busca de boca não sabemos se há por mais pobres eventualmente haver mais jazil e obviamente alterar aquelas ligações já não é tão ficção como possa parecer mineração de astróides temos hoje já também empresas que são construídas e estão a funcionar no sentido de projetar eventual exploração dos astróides na base das tecnologias tradicionais do espaço mas eventualmente uma outra tecnologia que eu vou referir um pouco mais mais à frente aliás está bem a visitar são os chamados os novos meios do futuro são os chamados nanopontos já falamos disso outra que resulta de um projeto estar neste momento de trabalho em andamento da União do Veio financiado pela União do Veio um consórcio envolve uma instituição portuguesa o InescoTec do Porto onde procuram desenvolver meios apópticos eventualmente para conseguir chegar muitas das nossas antigas explorações mineiras subterrâneas ainda à altura foram abandonadas tecnologicamente não era económico tecnologicamente não era possível continuar a exploração e depois progressivamente ficaram inundadas e a ideia aqui é desenvolver meios robóticos que começam a chegar a essas situações e eventualmente conseguir explorar esses mesmos lugares outra outro projeto que está neste momento também financiado pela União Europeia centrado numa aplicação a ideia até 2030 de ter isto operacional neste momento estão a partir da União Europeia estão a aplicar esta nova tecnologia que é parte velha são chamadas de geoterapia aproveitando a geoterapia de baixa entalpia em que se faz um furo que pode ir a 3, 4 quilómetros de profundidade até temperaturas encontrando temperaturas da ordem de 180, 200 graus injetando água de superfície a água vai circular em fraturas de profundidade vai aquecer e depois já recolhido para um outro furo onde o vapor chega então à superfície e pode gerar energia elétrica além de produzir energia elétrica pode também esses quilutos ser usados para climatização só que esses quilutos tinham um problema é que normalmente o contacto das árvores que émos lá embaixo das rochas ia fazer aquilo que normal faz aquilo que normalmente a natureza faz cria uma espécie de estéril hidrotermal como vocês já ouviram para falar muitas vezes e esses estéril esses quilutos ficam extremamente embequecidos em metálogos são extraídos das rochas quando elas estão circularem ora bem este projeto procura ir buscar esses quilutos e portanto fazer uma espécie de mineração a partir direta dentro dos fluidos 20 gramas notários e portanto você repare como E3 consegue energia elétrica consegue ser usado para climatização e ainda mais conseguir fazer retirar dali metais que podem ser utilizados por outras aplicações não estamos a falar em instituição comunas estamos a falar coisas concretas estão neste momento em teste depois depois outro a base aqui um pouco ainda de fixão mas seria a aplicação dos chamados nanoboltes estamos a falar de robôs suficientemente pequenos à escala de ano já com algumas aplicações na área de medicina teoricamente e adeus de injetar e despertar no sangue e eles irem fazer a reparação dos órgãos ou a limpeza das artérias ou as outras coisas do objeto neste momento é uma possibilidade e também da mesma forma por final fazer um furo a 3 quilómetros de profundidade ter uma mineralização que está a 3 quilómetros de profundidade injetar um enxame de nanoboltes e esperar que os nanoboltes fizessem a exploração de neia com obviamente muito menos impacto alimentário com muito menos passivos e também muito mais sustentável a exploração e também já agora para terminar e para fazer a interface com a parte da vida também as próprias bactérias hoje estão a ser muito usadas no sentido de fazer a mesma coisa do nanoboltes elas lindam como vocês bem sabem aqui com a prova de muita gente de energia das ligações que têm com os elementos químicos portanto é uma questão de aproveitar a sua capacidade e dar o voto para mover a distribuição e a própria precipitação desses mesmos propósitos e portanto o fundo poderá ser isto com a quebra da barreira de nanobóis e que podemos realmente segurar muito mais e maior quantidade de materiais que temos hoje para a tecnologia de distribuição e que podemos dar o que já não está cá com certeza hoje tenho uma palavra a todos que agradeço a todos Obrigada.